Chegou o final de 2022 e você tá começando a colecionar miniaturas? É, amigos! Olha só, o vídeo de hoje é especial pra você que tá começando no mundo do colecionismo e pra você que já coleciona há algum tempo, que começou pela Hot Wheels, como é de costume, a maioria dos colecionadores começar por essa marca, tá pretendendo comprar uma outra, estudar uma possibilidade. Então, hoje, nesse vídeo aqui, é isso mesmo, não sai daí não! Então, nesse vídeo, você vai estar conferindo 10 marcas de miniaturas que você pode ter na coleção. Então, fica comigo até o final! Fala, galera! Beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina Daicast, o canal do colecionador. Fala aqui diretamente de Campina Grande, na Paraíba, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Se você tá chegando agora, já te convido a se inscrever no canal, pois temos vídeos novos toda segunda e sexta, a partir das 7 horas da noite. Galera, hoje o conteúdo tá muito bom, vou trazer 10 marcas de miniaturas que você pode ter na coleção. Vou contar um pouquinho da história delas, o que elas produzem. Então, depois vocês dão uma pesquisada aí pra ver se agregam mais valor aí na sua coleção. Eu sei que muita gente, às vezes, só coleciona Hot Wheels, outros só colecionam Matchbox, outros só colecionam M2, mas assim, sempre é bom ter uma miniatura diferente na coleção pra agregar, né, pra somar mais. E, olha só, como o pessoal é prático, né, de prático, a maioria dos colecionadores começam na Hot Wheels porque é onde mais você encontra, né? Então, você encontra em supermercado, lojas de brinquedos, então são as miniaturas mais fáceis de achar. E depois a gente vai puxando pra um lado mais pesado, mais difícil, né? Olha só, Greenlight, Tomica, que só tem no Japão. Então, fica comigo aí nesse vídeo que eu vou tá mostrando tudo isso, todas essas marcas no detalhe pra vocês. Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! Marca número 1, Greenlight A marca americana tem mais de 10 anos no mercado e tem se destacado com as variações de cores dos clássicos carros americanos e atuais, sejam reproduções de filmes, séries e viaturas de serviço. Os seus modelos possuem rodas com pneu de borracha e corpo chassi de metal. Número 2, Kyosho A marca japonesa é bem conhecida no segmento de carros de controle remoto, mas há pouco mais de 10 anos ingressou na escala 1x64. Seus modelos se destacam pela fidelidade aos carros originais, possuem pneus de borracha, corpo de metal e um vasto acervo com modelos japoneses, americanos e europeus. Número 3, M2 Machines Outra marca americana, como as outras, o seu diferencial é a qualidade focada nos detalhes. A maioria dos seus modelos possuem mais de 50 peças na composição. O seu foco são os carros americanos e alguns Volkswagen do ano 1950 a 1970. Suas miniaturas possuem rodas com pneu de borracha e corpo chassi de metal. Número 4, Matchbox A Matchbox é uma marca britânica antiga que atualmente faz parte da Mattel, sim, a mesma da Hot Wheels. Seu acervo, ao longo de mais de 60 anos, é gigantesco. Nela você encontra representantes americanos, japoneses, europeus, de praticamente todos os segmentos conhecidos. E isso inclui aviões e barcos também. Atualmente, suas miniaturas são compostas de variações com rodas de plástico, com corpo de metal e chassi de plástico. Mas garimpando, é possível achar versões com pneu de borracha, como na linha Premium. Número 5, Tomi ou Tomika A Tomi é antiga no Japão e possui um bom acervo de miniaturas produzidas. Para o colecionador exigente, a melhor opção é a série TLV, que traz modelos clássicos japoneses e europeus com um nível de fidelidade e qualidade impressionante. Suas versões básicas costumam vir com as rodas de plástico. A combinação corpo-chassi é variável. Os carros americanos, para quem gosta, são poucos, mas tem muito modelo japonês. Número 6, Cico Mais uma marca europeia, dessa vez a alemã Cico, que se destaca por seus modelos serem, em sua maioria, do velho continente. A escala não é exatamente 1x64, a maioria é 1x55, só que fica próximo. Além de possuir rodas com pneu de borracha, chassi, corpo de opções variadas, como plástico e metal, algumas versões podem ter as portas dianteiras móveis. Número 7, o L A marca foi criada no final dos anos 1970 em Hong Kong. Sua especialidade desde o início foi a escala 1x60. Seu portfólio não é grande, mas tem uma boa variedade que vai de carros americanos, europeus e japoneses. Suas rodas possuem pneu, semelhante ao de borracha, e o corpo é de metal, enquanto o chassi é de plástico. Número 8, Maisto A marca é de origem americana. Surgiu um ano antes da Hot Wheels. Atualmente está sob o controle de um grupo asiático. Possui linhas voltadas para todos os tipos de públicos, infantis ou adultos. Para quem busca uma diversificação sem gastar muito, a sua linha básica é a porta de entrada. Seus modelos são bem mais simples e não costumam ter interior. E muito menos pneu de borracha. Já as séries para colecionadores têm um bom nível de acabamento. Uma pena a oferta ser pouca. Marca número 9, Jada Fundada no final dos anos 90 nos Estados Unidos, a Jada é ideal para o colecionador que gosta dos exageros. Ou seja, muita roda e pouco pneu. A suspensão as deixa praticamente no chão. Muitas partes coloridas e em alguns modelos decais exóticos. Ainda assim, existem versões comportadas. A escala é 1x64, embora sejam mais largos e compridos se comparado com outras marcas. Marca número 10, Johnny Like A marca americana não está mais em produção. Foi descontinuada no segundo semestre de 2013. Mas o seu acervo é imenso. Pode-se dizer que foi graças a ela que temos nos dias atuais na Hot Wheels os temáticos. Modelos comuns com pintura de séries de TV, produtos comerciais, comemorativas de datas importantes e por aí vai. A diversidade inclui versões com roda de plástico ou com pneu de borracha. Combinação chassi-corpo variada. As marcas americanas são as mais reproduzidas. No entanto, é possível encontrar europeus e japoneses também. O mercado de miniaturas na escala 1x64 é imenso. Tem modelos para todos os gostos e preços. Algumas marcas não estão mais no segmento. Outras entraram recentemente, mas não possuem um grande acervo ainda. Sem falar as que já faleceram, mas que podem ser encontradas em garimpagem pela internet ou nos encontros de colecionadores. Lembrando que aqui é só um ponto de partida e o importante é agregar a coleção àquilo que te deixa feliz. E então chegamos ao final de mais um vídeo. Fico feliz quem assistiu até o final. Nos ajuda muito na retenção do canal. Se puder, se inscreva, caso ainda não for inscrito. Temos vídeos novos toda semana. Esse foi um vídeo em especial para aquela turma que está começando no mundo do colecionismo. Está tentando adquirir outras miniaturas que não sejam só Hot Wheels ou só Matchbox, que são as mais fáceis de encontrar. Eu desejo a vocês uma excelente semana de muita paz, muita saúde. Um forte abraço a todos e até logo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti